Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um programa da ADEC TV. Eu sou a Carol e que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. E o nosso quadro de hoje é Minha História, é onde a gente compartilha com vocês um pouco da experiência, da história de vida dos nossos irmãos e das experiências que eles tiveram com o Senhor. É um dos quadros que eu fico mais emocionada, porque poder ouvir um pouquinho da história de uma pessoa, o que ela passou, o que ela sentiu, o que ela viveu até chegar até aqui. E ouvir as experiências que ela teve com Deus, a luta dela, a fé, é muito bom e muito gratificante. Espero que vocês também estejam gostando. E hoje, quem está aqui e vai compartilhar um pouquinho com a gente é a Marilene, a Marilene Mendes dos Santos, da Silva. Seja bem-vinda, Marilene. Obrigada. A Marilene tem 40 anos, ela é membro da Assembleia de Deus, aqui do Templo Central. Ela é casada com o Agnaldo e é a mãe do Guilherme. E o Guilherme tem 11 anos e nós vamos saber um pouquinho da história da Marilene. E só para adiantar, o Guilherme é uma dádiva, um presente, uma bênção, um milagre do Senhor na vida dela. Mas até chegar ao Guilherme tem alguma história e ela vai compartilhar um pouquinho com a gente. Sim. Marilene, quero saber primeiro assim, quando começou a sua história, quando você teve aquele, a gente fala de, eu sei que você já veio de um berço cristão, católico cristão. Sim. E você disse que teve uma conversão, a gente chama de conversão. Sim. Quando você nasceu da água e do Espírito, quando você conheceu a palavra, aí eu quero que você comece daí. Com quantos anos foi isso? Foi com 24 anos, né, que eu conheci Jesus, né, que eu levantei as minhas mãos cansadas e recebi o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Você foi, aos 24 anos que você entendeu o que era receber o Senhor. O que era aceitar Jesus, né. O que era aceitar Jesus. Isso, porque o aceitar Jesus é uma renúncia, né. Muitas pessoas, às vezes, acham que religião salva. E não é religião, não é denominação, não é igreja, não é placa de igreja, né. É só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu fui por Ele. Ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso. E você foi por Ele. Eu fui por Ele. Fui no momento de dor, né. Porque foi esse o meio, hoje eu vejo que foi esse o meio que Jesus achou pra me resgatar. Marilene, você disse que aos 24 anos você estava passando por um momento difícil, um momento de dor. Isso. Na sua vida. Que momento foi esse o que estava acontecendo? É porque eu já estava casada, mas eu sentia que eu queria muito ter um filho, sabe. Esse era o objetivo. Eu queria muito ser mãe e eu não conseguia ser mãe. Então aquilo, acho que desencadeou uma tristeza no meu coração, na minha alma. E eu parei de acreditar que Deus existia, porque eu falava assim, Ah, Deus não quer me ouvir, Ele não quer me dar um filho. E aí eu fui só me entristecendo, só entristecendo. Eu sentia fortes dores de cabeça. E aí, um determinado dia, no meu trabalho, Eu estava ali, já fui trabalhar cansada, com dores de cabeça. E eu cheguei ali e uma voz falava pra mim assim, É, você tem que morrer. Se você morrer, isso tudo vai acabar. Esse sofrimento vai passar. Então você já estava num quadro de depressão. Já estava, só que eu não sabia até então. E os sintomas que você vinha sentindo? Eram dores de cabeça. Dores de cabeça. Você chorava muito? Chorava muito. Eu cheguei a fazer tomografia, sabe, na minha cabeça. E os médicos não encontravam nada. A não ser uma mancha preta que uma vez deu, Mas o médico não soube diagnosticar o que era. Hoje, né, eu creio que foi tudo um plano de Deus pra mim. Pra minha salvação. Aí você ouviu uma voz? Aí eu ouvi uma voz falando pra mim que era pra mim me matar. E ali no meu serviço, onde eu trabalhava no prédio, Eu tentei pular do prédio. Mas só que houve duas vozes falando comigo. Uma falando pra mim me matar que eu ia acabar com aquele sofrimento. Porque ninguém gostava de mim, eu não ia ser mãe. E o diabo foi falando aquilo pra mim. Era uma opressão. Hoje eu sei que era o diabo, né? Antes eu não sabia. Eu achava que eu estava ficando louca. Aí a outra voz falava assim pra mim, Não, não faça isso. E falava, Jesus te ama. E eu falava assim, Ah, mas se ele me ama, por que ele está deixando eu sofrer tanto assim? E aí no exato momento, quando eu fui pra sacada pra mim, Tentar um suicídio, porque na minha mente eu achava que Se eu fizesse isso, ia acabar o sofrimento, né? E aí quando eu cheguei na sacada, a minha irmã chegou lá de baixo e me viu. E ela disse pra mim, Silênia, eu não ia passar aqui. O meu destino era outro lugar pra me passar. Mas aí algo me impulsionou pra me passar aqui nessa rua. E eu só falei pra ela assim, eu acho que foi Deus que te trouxe aqui. Você já estava preparando pra pular? Já estava preparando pra pular. E eu ficava assim meio que, né? Balançando no meio da sacada pra mim pular. Porque eu achava que aquilo ali ia acabar, né? Eu ia pular e ia acabar o meu sofrimento. Né? Mas aí então, ela correu comigo, levou-o embora e me levou lá pro serviço dela e tentou arrumar um psiquiatra pra mim. Mas no momento não tinha como, porque era véspera de feriado, né? Ia ser o dia seguinte, ia ser um feriado de a doze de Nossa Senhora Aparecida, né? E aí o médico falou que só ia poder me atender daí uma semana. Ela me levou lá pro serviço dela. Chegando lá no serviço dela, a patroa dela me mandou. Mandou ela me levar num lugar que ia me ajudar. E ela me levou. Foi aonde que tudo começou. Piorou? Piorou. Piorou a minha situação. Porque ela tentou meio que me ajudar. Foi um meio que ela tentou, né, pra me ajudar, mas infelizmente... Ela não tinha discernimento, ela não tinha conhecimento. Ela não tinha, não. Ela me levou e aí o moço lá, né, não vou revelar quem nem aonde, né, só sei que foi num centro espírita que ela me levou. Mas o intuito dela era me ajudar. Ela queria que eu... Porque eu falava pra ela, Márcia, eu tô ficando louca. Eu tô ouvindo vozes. E isso eu não sei se isso é normal. E aí, chegando lá nesse moço, ele fez uma lista de coisas pra ela, pra mim, chegar em casa e fazer, né, pra ela fazer pra mim. E chegando em casa, ela foi pra casa dela pra tentar arrumar as coisas que ele tinha pedido, sabe? Sal grosso, rosas. E foi uma coisa, assim, tremenda, sabe? E ele disse pra mim... E nesse meio tempo você já tinha um pouco de conhecimento da palavra? Não. Não tinha. Não tinha. Nada, nada. E eu achava, assim, que... Eu nunca tive certeza que existia esse lado do mal, sabe? Que pessoas poderiam fazer maldade pro outro, sabe? E eu fui vítima disso. Na verdade, é porque as pessoas não têm o discernimento que existe realmente o mundo espiritual, ele é real, né? É, ele é. E que o inimigo das nossas almas, o diabo, o satanás, seus seguidores, ele é muito real. Ele é invisível, mas ele é real. Ele é real. E aí, voltando, né, eu cheguei... Aí eu cheguei em casa e fiz algumas coisas que ele mandou eu fazer. Ele falou pra mim que era pra mim fazer um mingau, sabe? Coisas simples. Mas que era pra mim tomar, assim, não tomar em número par. Tomar em número ímpar. Colheres, sabe? Colherada daquele mingau. E ali eu consegui tomar aquele mingau, assim, as colheradas, tomei sete colheradas, né? Assim, pra fazer o número sete, né? Que era o número ímpar. Aí eu tomei aquele mingau, tomei um café margoso que ele mandou eu tomar. E aí eu entrei pra dentro da minha casa e ali eu já comecei a ver vultos. Eu começava a ver coisas sobrenaturais. E o meu esposo ficava assim, não tem nada aqui, Lene. Eu falava, tem. Tem pessoas aqui. Até o meu pai, que ele morreu quando eu tinha seis anos de idade, sabe? Ele aparecia pra mim, mas não era ele. Hoje eu sei que não era ele. Mas ele vinha, o diabo se fantasiava, né? Do meu pai pra que eu não tivesse medo. E ali o meu pai, né, aquele ser parecia perto de mim, e me chamava. Me chamava, vem minha filha, vem. Aí quando eu ia pra... Eu falava assim, pai, me tira daqui. Me tira daqui porque eu não quero mais viver. Eu quero ir pra onde o senhor está. Aí só que o interessante que ele disse assim, o pior que quando... O lugar que eu estou, você não pode vir. E eu falei assim, mas por quê? Eu não sei te dizer. E dava aquela risada sinistra, sabe? Pra mim. E eu falava, meu Deus, que que é isso? Aí eu começava a gritar. O meu esposo falava, Lene, não tem nada aqui. Isso tudo durante a noite. Quando chegava a noite, eu tinha medo de dormir. Tinha medo. Tinha medo. E durante o dia o meu esposo saía pra trabalhar. Eu me trancava dentro de casa, fazia os meus deveres domésticos, mas eu não queria que ninguém chamasse lá em cima, porque eu tinha medo. Sabe? Eu não queria ver ninguém. Eu achava que se eu conversasse com as pessoas, ia me fazer mais mal. Na verdade, você estava com o quadro já depressivo mesmo, né? Já estava. A depressão biológica e também com o quadro de opressão. Isso. Aí a minha irmã conseguiu a consulta pra mim, eu consultei com o psiquiatra, né? E ali ele já começou com muitos remédios. Eu cheguei a ter perca de memória, que o meu esposo me disse, né? Que eu tive perca de memória. Depois eu disse pra ele que eu estava sendo um peso, porque aquilo eu sentia, né? Que o inimigo falava pra mim assim. Você ainda continuou trabalhando nesse momento? Não, aí eu saí. Eu saí do serviço. Eu tentei, fiquei afastada, né? Por um tempo. Lá fiquei muito tempo mesmo. E aí, quando eu vim na igreja um dia, depois eu já estava em tratamento com o médico. Já tinha passado muito tempo? Já tinha passado umas duas semanas, mais ou menos, que eu estava em tratamento. Aí a minha cunhada falou assim, Ah, Lena, você podia ir numa igreja evangélica, porque elas viam que as crises que eu dava não eram crises só de depressão. Elas viam que... Era uma opressão. Eu tinha perdido a fé. Eu tinha perdido, eu falava assim, ah, Deus não existe, não. Deus não está nem aí pra mim. Eu estou sofrendo, Ele não está nem aí pra mim. E aí foi aonde que a minha cunhada mandou chamar um pastor pra ir lá na minha casa. Aí aquele determinado pastor não pôde ir. Aí a minha irmã trabalhava pro pastor José Deque Miranda, na época. Pra José Deque. E ele foi uma bênção, né? Glória a Deus por isso. E ele, a minha irmã pediu a ele que fosse na minha casa. Aí ele foi. Mas o irmão, o Isaías Inocêncio, os dois foram na minha casa. O presbítero Isaías Inocêncio. No meu corpo, sabe? E aí eles pediram pra me levar, pra me trazer aqui no círculo de oração. Que aqui Deus ia fazer uma obra na minha vida. E aí, quando eles foram embora, eu fiquei na minha casa. E de tarde a minha cunhada chegou lá, mas o meu padrasto falou assim, você vai lá na igreja. E eu disse pra ela assim, porque o inimigo falava pra mim, você não vai. Você não vai lá. E era audível? Era uma voz audível? Era. Ele falava assim, você não vai. Você é minha. Você é minha. Você não dá ouvido a eles, não. E eu disse assim, meu Deus, eu tô ficando doida. Aí eu contei pra minha cunhada. Minha cunhada falou assim, Lena, você não tá doida não, Lena. Não, você vai lá na igreja lá, que Deus vai fazer uma obra na sua vida. E aí eu vim, vim segurada por eles, sabe? Pelo meu padrasto e pela minha cunhada. Você vai literalmente segurada, amparada por eles? Isso, amparada, porque eu já não tava andando mais pelas minhas próprias pernas, sabe? Eu sentia muita fraqueza nas minhas pernas. Não comia? Eu não alimentava direito, não dormia direito. Eu tomava remédio pra dormir, mesmo tomando remédio pra dormir, eu não dormia. Porque a noite era mais sofrimento pra mim. Quando eu deitava na minha cama com meu esposo, eu sentia algo no meio, na nossa cama, me separando do meu esposo. Eu cheguei a pedir o divórcio pra ele. Falei pra ele, assim, que eu estava sendo um peso pra ele, que ele não merecia uma esposa, né? Daquele jeito, não. Eu disse pra ele, se você quiser me dar o divórcio, viver a sua vida sozinho, pode viver. Eu deixo, eu dou o divórcio pra você, porque você não merece passar comigo com isso, não. E ele disse assim, não. A gente vai vencer isso juntos. É junto que a gente vai vencer. E eu falei assim, então tá. Aí, quando eu cheguei aqui no círculo de oração, os pastores que estavam na época, né? Que era o pastor Antônio Vigilino, o pastor José Gonçalves, a irmã Dorinha. E são muitas pessoas que passaram na minha vida, que deixou marcas, sabe? Que oraram por você. Que oraram a irmã Cecília, saudosa irmã Cecília, sabe? A irmã Aldezília. E ali foi um processo de libertação. Libertação. Marilene, nós vamos dar um breve intervalo. E daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com mais o testemunho da Marilene. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí E aí E aí E aí Estamos de volta no quadro A Minha História e nós estamos ouvindo um pouco do testemunho de vida da nossa irmã Marilene. Marilene, antes do intervalo você estava falando que você veio para a igreja, uma igreja evangélica, foi aqui no templo central, através do pastor José Deque e quem te trouxe aqui também no dia foi seu padrasto, sua cunhada. Você veio até amparada e você falou que a partir daí começou novamente um resgate da sua fé, oração, a sua libertação. Sim, porque eles falaram para mim assim, você está oprimida, você não está simplesmente só com depressão, você pode estar assim, deprimida, mas tem uma opressão junto. Aí eu disse assim, eu acho que é porque eu perdi a minha fé. Aí eles falaram assim para mim que eu ia, né, ia ser um processo, mas que eu ia encontrar, né, com Jesus e Jesus ia me resgatar. E ali no círculo de oração, quando eles começaram a orar para mim, a igreja toda, as irmãs todas orando para mim, o inimigo manifestou novamente, né, no meu corpo e falou que ia me matar, né, que o intuito dele era me matar, que ele queria me destruir, porque ele não queria que eu vivesse. E só que aí depois, quando eu voltei ao normal, eles me fizeram a pergunta, né, para me aceitar Jesus na minha vida. E ali eu levantei as minhas mãos, né, e falei com Jesus, falei, Jesus, segura nas minhas mãos, não me deixa mais sozinha não, Jesus, me ajuda a confiar no Senhor, a ter esperança novamente, porque eu estou uma mulher sem esperança. E ali foi um processo, foi um longo processo. E você falou que isso foi em 2005. Isso foi em 2005. E eu fiz tratamento por três anos ainda. Três anos. Três anos, com psiquiatra, psicólogo. E você tentou suicídio só essa vez, Maria? Não. Durante o processo ainda teve outras tentativas? Eu ainda tive, na minha casa. Na minha casa eu tentei. E tentei três vezes, com a faca. Com a faca. Isso. Você chegou a se cortar? Não, eu não cheguei porque parece assim, Deus tinha, né, parece não, Deus tinha um plano na minha vida, então assim, ele nunca deixou. Eu me feri, sabe? Assim, quando o inimigo manifestava, aí o meu esposo chamava duas irmãs lá da minha rua, né, que é a irmã Nenê e a irmã Nora Ney. Elas iam lá em casa e começavam a orar e expulsar. E aí eu me lembro que quando eu voltava a normal, meus braços estavam tudo assim, feridos, tudo roxo, por quê? Por causa de hematomas, porque disse que eu tentava me morder. Eu dava abraçadas nela, né, assim, nas irmãs, para não, para mim, eu não queria que elas me segurassem. Eu queria, o inimigo estava tentando me matar mesmo, né? E ali, um determinado dia, foi o dia, né, que eu guardo na minha memória, que foi em 2008. Isso foi em 2008 já, depois de três anos de tratamento. Nesses três anos, tendo altos e baixos? Altos e baixos, né? Assim, a minha autoestima, eu, né, fui lá embaixo, né, assim, mesmo tomando remédio, mesmo, assim, eu acho que eu ainda não estava liberta totalmente, eu ainda não estava convertida direito, sabe? É porque a baixa estima já é um quadro, já é, está ligado a um quadro depressivo. Está, está ligado. E realmente, quando a nossa autoestima, ela cai, ou praticamente ela nem existe mais, é muito complicado. É muito. Eu me achava feia, eu falava que eu não gostava do meu corpo, não gostava de nada de mim, sabe? E eu falava com o meu esposo, o que você achou em mim? O que você viu em mim? Por que você casou comigo? Eu ficava fazendo esse tipo de pergunta para ele, sabe? E ele falava para mim, se você é uma pessoa maravilhosa, Lê, você é uma pessoa maravilhosa. Eu falei assim, eu não, eu não sou. Eu não sou essa pessoa. Mas é porque, quando a gente está nesse quadro, e muita gente ainda não tem um quadro de depressão, esquece, né? Que a gente é obra-prima do pai, né? Verdade. Todos nós somos obras-primas do Senhor. Verdade. Então, a gente, a nossa autoestima tem que ser elevada, né? E realmente, eu entendo assim, né? A gente já viu pessoas em quadro de depressão muito perto, familiares, e é realmente muito triste. É muito triste, né? Conhecidos que perderam a vida mesmo, devido a um quadro de depressão. E fora a depressão, tinha a opressão. Verdade. E o seu marido, ele manteve firme, nesses três anos, três, quase quatro anos. Isso. E ele, assim, e aí, o pior de tudo, foi quando eu tive muitas falsas profecias na minha vida, sabe? Que, assim, algumas irmãs chegavam e falavam, assim, que eu estava grávida, e ali eu chegava em casa e falava com meu esposo, e meu esposo falava, Lena, você não está grávida. E eu falava, não, eu estou. Aí eu pedia dinheiro ele para fazer ultrassom, chegava lá, nada. Fazia exames, nada. E tudo coisa da minha mente, coisas que... os falsos profetas, infelizmente. Porque, na verdade, né, Marilene, depois que a gente tem o discernimento, a gente sabe que a maior profecia está aqui, né? É, com certeza. Está na palavra. Com certeza. Mas o inimigo sabia o meu ponto fraco. Sabia o seu ponto fraco, que era não poder gerar. Isso, ele sabia que eu queria ser mãe. E você já tinha, nesse período todo, você já tinha feito alguns exames para saber se você, o seu corpo não podia gerar, ou se era seu marido. E era... você não podia? Eu fiz, o meu esposo fez também, porque, né, devido a... já tinha uns três anos, a gente estava tentando e nada, né? Aí o meu esposo falou, não, vamos fazer os exames. Aí a gente fez e, pela medicina, os médicos disseram, assim, que não tinha nada de errado para conosco. Ele só falou, assim, que você está ansioso demais. Então, se você ficar ansiosa, você, né, isso tudo atrapalha. Aí, um determinado dia, que alguém falou para mim, assim, que eu estava grávida, isso é uma falsa profecia. Falou que eu estava grávida e que era uma menina e que a minha menina estava sendo gerada nas trompas. E eu corri, corri para casa e falei com o meu esposo e falei para ele, eu quero dinheiro amanhã para me fazer o ultrassom, porque eu preciso ver como é que eu estou e eu fiquei, assim, sabe, obstinada com aquilo. E quando eu cheguei no consultório do médico, a minha cunhada foi comigo. Quando nós chegamos lá, foi até o... aquele médico, o doutor Geovani, que é até pastor, né, ele foi usado por Deus. Ele disse para mim, ele começou a fazer o ultrassom em mim e falou para mim, assim, mas eu não estou vendo nenhum bebê aqui. Aí eu, na maior inocência, sabe, virei para ele e falei assim, olha nas trompas, doutor. Aí, quando eu falei assim, ele parou de fazer o exame. Ele falou, como é que é? Eu falei assim, olha, é porque meu neném deve estar nas trompas. Aí ele falou assim, quem disse para a senhora isso? Eu falei, se alguém falou isso para mim. Eu recebi uma profecia e a pessoa falou para mim que é uma menina. Aí ele falou assim, não, você não está grávida. Aí ele começou a fazer o exame de novo, mostrou para mim todo o meu corpo ali, né, nas trompas, e disse para mim assim, não há bebê aqui. Ele falou, olha, o negócio da senhora aqui, a senhora está obcecada por isso. E a única coisa que ele disse para mim, assim, que eu guardei, ele disse para mim, assim, que Deus não trabalha na ansiedade. A senhora precisa descansar no Senhor, que no momento certo, a senhora vai ser mãe, se for da vontade de Deus, porque aparentemente a senhora não tem nada. Mas se o Criador não quiser que a senhora gera, a senhora não vai gerar. E eu fui embora para casa decepcionada, mas aí eu cheguei em casa e comecei a orar e falei com Deus, por que, Senhor? Porque eu já me batizei, eu já aceitei o Senhor na minha vida, e por que disso tudo? Por quê? E ali quando eu comecei a orar de madrugada, eu quis voltar para trás, sabe? Até minha mãe tinha falado para mim assim, por que você não volta para a igreja, para a religião católica? E eu falei para ela assim, ah, não sei mãe, não sei. E quando eu fui orar, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, fala comigo, acalma o meu coração, tira isso de mim. E ali o Senhor me mostrou que se eu voltasse para trás, Ele me mostrou eu num leito, sabe? Ele me mostrou em cima de uma cama que eu ia vegetar, eu não ia viver. E eu falei assim, não, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero vida, e o Senhor disse na palavra do Senhor que o Senhor dá vida e vida com abundância. Eu quero essa abundância na minha vida, eu quero experimentar isso. E ali eu falei assim para o Senhor, e graças a Deus o Senhor me ouviu. Quando foi, igual eu te falei, no ano de 2008, quando eu estava na minha casa, picando uma verdura ali para fazer o almoço, aquela voz falou para mim assim, você precisa morrer de novo. Depois eu já estava na igreja e tudo, e aquelas coisas, todas aquelas falsas profecias, juntou tudo, e eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que é melhor eu morrer mesmo, porque eu morrer e não vai acabar tudo isso. Ali, aí a voz, a outra voz que hoje eu sei que é o doce Espírito Santo, Ele disse para mim, corre lá na Irmã Nora, porque essa irmã, eu achava nela um porto seguro para mim, sabe? Quando eu cheguei lá na casa dela, eu chegava lá e ela começava a orar comigo, cantava louvores comigo, né? E lia a palavra. E nesse dia, ela fez diferente, sabe? Ela virou para mim e falou assim, Lena, você precisa converter minha filha. Você está há tanto tempo já na igreja e você não está convertida. E eu falei assim, o que é isso, convertida? Ela falou, não, você não precisa ter medo do diabo, não. Olha, eu não estou mandando você embora da minha casa, não, mas você vai para a sua casa agora, está quase na hora do seu esposo vir para almoçar, Deus te deu um esposo maravilhoso, e o diabo quer destruir o seu casamento. Você não deixa isso acontecer, não, minha filha. Vai para a sua casa, faz o seu almoço, espera o seu esposo, e quando o diabo vier te atormentar, porque ele vai vir, ele vai, porque ele tentou com Jesus várias vezes, com você não vai ser diferente. Aí você vai chegar perto dele, você pode olhar cara a cara nele, mesmo que você não esteja vendo ele assim fisicamente, mas você vai ver ele espiritualmente. Você vai falar para ele, vai usar a autoridade que Deus te deu. Vai falar para ele que você não tem mais medo dele. E ali ela me instruiu, eu fui embora para casa. E dito e feito, quando eu cheguei lá, que eu peguei a faca de novo para cortar uns legumes que eu estava picando, ele veio de novo, né, falou para mim assim, não ouve aquela mulher não, porque a mulher não sabe de nada não. Me ouve. Aí ele falou para mim, se pega a faca, e eu aqui com a faca na minha mão, ele falou assim, pega a faca e vai com ela aqui, no seu peito aqui, que vai ser uma só, de uma vez por todas. E ali eu segurei a faca, da primeira vez eu larguei a faca, joguei a faca lá e corri e fui para a casa dessa mulher. Mas aí na segunda vez eu segurei a faca com toda a firmeza, com toda a autoridade que Deus me deu, e falei para ele, aquele versículo que está na palavra, submeta-se a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Quando eu falei assim, falei assim, diabo, eu não aceito Satanás, você mais, na minha vida. O meu corpo é morado e templo do Espírito Santo, você vai sair da minha mente agora, você não vai mais entrar na minha mente, porque eu não vou te dar lugar. Eu vou dar lugar para o Senhor Jesus, porque ele foi lá na cruz e morreu, e pelas pisaduras dele eu fui sarada. Eu fui tratando com o diabo na palavra, como Jesus venceu ele na palavra, eu venci ele na palavra. Quando eu terminei de falar tudo aquilo, ele foi um combate, eu ali falando para ele firmemente, e falei, eu vou olhar só para Jesus, que é autor e consumador da minha fé. A partir de hoje você não tem mais lugar nessa casa, no meu corpo, mais nada. Você posicionou. Me posicionei, era isso que Deus quis que eu fizesse. Quando eu terminei de falar tudo isso, ele nunca mais voltou na minha mente. E você melhorou. Melhorei. Aí, quando foi no ano seguinte, em 2009, no início de 2009, eu recebi uma profecia aqui dentro da igreja. E eu pedi para o Senhor que me desse discernimento, que eu não queria mais ser enganada por falsos profetas. Eu falei assim, Senhor, me usa. Me dá sabedoria, discernimento do Senhor, para que eu não venha ser enganada mais, para que ninguém me engane mais. E ali, um determinado dia, num culto, de terça-feira, a esposa do pastor José Duarte, a irmã Alípia, Deus usou aquela mulher para falar para mim assim, irmã, Deus tem duas bens para te dar, mas Ele quer uma renúncia sua. Eu disse para ela assim, mas o quê? O que Jesus quer que eu renuncie? O que Ele quiser eu tiro. Aí ela falou para mim assim, olha, o Senhor quer que você tire os esmaltes, porque, assim, não sou contra ninguém usar, tá, irmãs? Eu não estou aqui. Isso foi uma experiência. A gente sabe que o Senhor, né, com cada um, Ele trata de uma forma. Verdade. Aí ela disse assim, olha, eu tinha feito a minha mão, tinha passado uma base clarinha, que eu nunca gostei de coisa assim, escura, não. E no meu pé, eu tinha passado um rosinha, bem clarinho. Aí ela falou para mim assim, Deus quer que você tire isso aqui, isso aqui da sua mão. Se você tirar, Ele vai te dar duas bênçãos, não só uma, mas duas. Aquela que você pediu, eu não sei o quê, mas na hora certa, o Espírito Santo vai te mostrar. Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou tirar. Aí eu senti na hora que era de Deus, sabe, porque foi diferente das outras vezes. Aí, eu cheguei em casa, tirei aquilo ali, esse é o discernimento espírita. Isso. Eu cheguei em casa, tirei aquela base, aquele esmalte, e quando foi naquele mesmo ano, isso foi em 2009, foi no mesmo ano, eu fui no doutor Zé Geraldo, que era o meu psiquiatra, não tem problema eu falar o nome não, porque, acho que não tem problema. Foi o médico que, ele me ajudou, né? Que te tratou. Me tratou muito bem, graças a Deus. Porque tinha opressão, mas também tinha doença, né? E a gente também tem que procurar o profissional para tratar a doença. Ele, aí ele, né, eu consultando ali com ele, aí ele, ele simplesmente, todas as vezes, quando eu ia lá, eu falava com o senhor assim, senhor, faça com que ele veja que eu estou bem, e tira um pouco do meu remédio, porque ele tirava aos poucos, sabe? Não podia tirar tudo de uma vez, né? Ele falava assim que, ele ia diminuindo, de um ele passava para meio, depois um quarto. E foi tirando. Foi tirando. Aí, um determinado dia, ele falou assim, ele, né, eu já tinha recebido essa profecia, né? Porque no início do ano, em janeiro de 2009, eu tinha falado para o senhor, na virada do ano, eu tinha falado com Jesus que no ano de 2009, eu queria que fosse um ano diferente na minha vida. E eu falei para ele assim, senhor, se o senhor quiser e puder me abençoar com o filho, eu gostaria de ser mãe, o senhor sabe o desejo do meu coração. Eu já segurei. Mas o seu pedido foi assim, se o senhor quiser. Se o senhor quiser, porque a gente tem que saber como pedir, né? Eu falei, se o senhor quiser poder, o senhor pode, mas se o senhor quiser me abençoar com essa benção, eu vou ser muito grata ao senhor, mas se o senhor não, se o senhor não quiser me dar esse filho, tira esse desejo do meu coração, porque eu já não aguento mais, sabe? E em 2009, ele te abençoou, aí em 2009, ele me abençoou, quando, né, nesse mesmo ano de 2009, eu cheguei lá no consultório, eu saí de casa e falei assim, meu Deus, abençoa que ele veja que eu esteja bem e tira mais um pouco do meu remédio, mas para a minha surpresa, porque foi uma surpresa, ele tirou tudo de uma vez, ele disse para mim, se eu estou vendo que a senhora está bem, então assim, a gente vai fazer o seguinte, a senhora não precisa de dar remédio nenhum mais, não? A senhora está liberta de remédio, então assim, eu espero nunca mais ver a senhora aqui nesse consultório aqui, eu virei para ele e falei, em nome de Jesus, eu não vou voltar aqui mais, doutor, aí eu só falei para ele assim, mas o senhor falou que não podia tirar tudo de uma vez, ele falou, não, mas eu estou vendo que a senhora está bem, e ali eu glorifiquei o nome do Senhor ali dentro daquele consultório e vim embora para casa. Foi em 2009, exatamente em qual mês que você soube depois que o seu médico tirou todos os remédios, foi uma? Foi em março. Foi uma das bênçãos? Foi. Eu imagino que seja, estou deduzindo. Foi, foi no mês de março, no início de março, dia 8 de março, ele tirou os remédios. Ele tirou meus medicamentos, quando foi em maio daquele mesmo ano, eu já estava grávida de dois meses para a glória de Deus. em março mesmo? Possível, né? Eu acho que sim, porque foi dois meses depois praticamente, você já está. Eu já, né, eu comecei a sentir os sintomas, e aí eu fui lá nele, né, porque a minha cunhada falou assim, não, você só pode estar grávida. E eu não queria acreditar porque eu já tinha vivido aquelas coisas tudo lá atrás, e eu falei assim, não, eu não quero acreditar que eu estou grávida. Agora eu quero a prova. Aí eu fui nele, ele falou para mim, não, a senhora vai fazer um exame para mim, para ver se a senhora está grávida, porque eu falei para ele assim, meu esposo acha que é por causa da falta do remédio, que às vezes o meu organismo está assim, não está bem. Não está bem, né? Ele falou assim, não, mas se a senhora tivesse tido algum problema, eu só teria tido antes, logo no início, quando eu tirei, já tem dois meses que a senhora está. Aí você fez o exame? Aí eu fiz o exame, para a glória de Deus, eu estava grávida. E hoje, o Guilherme tem 11 anos. E é uma benção. É uma benção na minha vida. E vocês estão na presença do Senhor, eu não estou falando de religião, estou falando realmente de servindo ao Senhor, lógico que na igreja, né? Isso. O meu esposo passou pelas águas, né? Dia 8 de dezembro de 2019. Glória a Deus. Ele passou pelas águas e hoje está aqui, servindo ao Senhor, comigo. Juntos. eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu disse para o Senhor, né? Sempre eu falava, Senhor, eu vim primeiro, mas o meu esposo vai vir comigo também. Mariana, disso tudo que você, né? Nos contou, da sua história toda, né? É realmente, a gente, é muito bom poder compartilhar um testemunho, porque serve para edificar a fé das outras pessoas e ver que tem jeito, tem solução. e que Deus, quando a gente se posiciona, Ele entra. Ele entra. O que eu vejo é que Deus, quando Ele entra para fazer a obra, Ele não faz ela pela metade, Ele não faz 99%. Ele faz por completo. E Ele completou. Ele não completou a obra na sua vida. Completou na minha vida, Ele completou. Lógico que a gente, claro que a gente ainda passa por tribulações, por problemas, porque está na palavra, no mundo, tereis aflições, mas tem... Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus fala, eu venci o mundo, mas eu vejo que Ele fez a obra por completo. Fez. E vejo a sua gratidão perante o Senhor. Eu sou muito grata a Ele. Mas grata demais, eu sempre falo no ciclo de oração, quando tem as festividades do ciclo de oração, que eu amo Jesus, porque o que Ele fez na minha vida, só você sabe. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço o que Ele fez na minha vida, sabe? E no fundo, só você realmente sabe. Só eu sei, porque essa foi a minha experiência com Ele, né? Cada um tem uma experiência. Cada um tem uma. E essa foi a minha experiência. Tem um mundo, no mundo diz assim, tem um ditado aí que eles falam, ah, não vem por amor, vem pela dor. Não existe isso, sabe? Deus tem o momento certo. Para tudo. Para tudo. E se a gente souber esperar a hora certa, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Marilene, te agradeço. Desculpa aí. Não, a gente chora aqui, esse quadro assim mesmo. porque eu amo falar de Jesus. Te agradeço. A sua família é linda. Que Deus continue abençoando vocês cada vez mais e fortalecendo a sua fé do seu esposo e do Guilherme, do seu filho, né? Amém. Que cada dia Ele possa renovar a sua fé e é de todos nós. Amém. Espero que vocês, né, tenham sentido um pouquinho do que foi, né, a história de vida da Marilene, da Lena. É. E que vocês possam compartilhar também com outras pessoas porque tem jeito. Para tudo tem jeito, né? Para tudo tem. E que a nossa maior profecia revelada é Jesus. E é Ele que precisa entrar, fazer morada, né? Ele está à porta, Ele bate, e se a gente deixar, Ele entra e Ele senta a mesa e Ele seia com a gente. Com certeza. E Ele faz tudo novo, tudo de novo. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima edição do ADEC TV. E aí, Obrigado.